Fala pessoal, beleza? Fazer hoje o saldo da música Nostalgia da banda Vivendo do Ócio. Fazer aqui a primeira parte normal e depois o passo a passo. Bom, então vamos lá. No começo do solo, a introdução que ele tem aqui, seguindo a pentatônica, é 5 e 7 na quarta corda, 5 e 7 na terceira corda, 7 e 9 e 8 e 10 na segunda. Esse daqui é a introdução do solo. Ok, tranquilo. Para a digitação, eu uso o dedo 1 e 3. Aí na última, você vem só até a casa 7 e 9. E depois vai ter aqui a primeira frase, casa 5 na segunda corda, casa 7 na terceira, com o bend aqui nessa terceira corda, na casa 7. E o que é legal? Utiliza o dedo 2 aqui de apoio para realizar esse bend aqui, tá bom? Sempre quando você for realizar um bend, procura ver a digitação seguinte, se é possível você usar um ou dois dedos de apoio na hora de realizar essa elevação da corda. Porque além de dar muito mais firmeza para o dedo que você vai fazer o bend, você consegue acertar melhor o tom, principalmente se for um bend de um tom, de um tom e meio ou de dois, tá? Então, aqui o começo, as duas cordas juntas. Tá? Devagar. Ok, tranquilo, né? Vai usar sempre essa região aqui, da 5 até a 7 ou 5 até a 8. Tá? Então, mais uma vez. Casa 7 e casa 5 aqui na terceira e na quarta corda. Aí depois a próxima frase. Aqui você percebe que ele repete, né? A frase. Então, ó. Vai fazer o hammer aqui da 5 para a 7. Depois aqui um bend, né? Bende na 7 e na terceira, volta para a 5 e termina aqui na 7 e na quarta corda. Então, percebe que ele vai usar só essas casas aqui, ó. Tá? Nessa frase. 5 e 5, 7 e 7 na quarta e terceira corda. Tá bom? O que é um pouco mais difícil para decorar no começo é a frase mesmo do solo. É mais você decorar as notas, porque a digitação você vê que é uma digitação simples, né? Aí depois, quando você terminar aqui essa frase, né? Você vai ter uma outra frase aqui, ó. Ele vai fazer o slide, né? 5, 7, 5. E quando você voltar para a 7 aqui, você vai fazer o slide até a 9, com o dedo 3 mesmo, tá? Depois ele vai fazer aqui, ó. Casa 8 aqui na segunda corda. E vai fazer... vai repetir a frase aqui em cima. 9 e 7. Tá? Com dois dedos para melhorar a visualização. Beleza? Até aqui não tem muito segredo, né? Próxima frase. Então, percebe que assim, ele vai usar sempre o mesmo padrão para repetir as frases aqui, ó. Agora ele vai repetir a frase utilizando as cordas 1 e 2 das casas 8 e 10, tá? Termina com um bend aqui na 10. E a próxima frase... Que é onde termina o solo aqui no vibrato na casa 10. Tá? Então, essa última parte aqui devagar. Então, aqui nessa última frase, o que ele vai fazer aqui dentro desse conjunto de 8 e 10, ó. Então, faz o bend aqui na 10, 8, 10 em cima na segunda corda, 8 aqui na segunda também, e aí faz uma aqui, ó. 9 e 8 na terceira e na segunda corda. E termina com um slide aqui até a 10 e o vibrato no final. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.